Fala, galera! Uma notícia super triste envolvendo o mundo da política. Morre o filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado Filho, de 40 anos. Ronaldo Caiado Filho morreu na manhã desse domingo 3, em Nova Crixás, norte de Goiás. Ele era filho do político com a primeira esposa, Thelma Gomes. Ainda não há informações da causa da morte. O governador recebeu a informação da morte do filho enquanto estava junto com a esposa Gracinha Caiado em uma das missas de encerramento da festa do Divino Pai Eterno em Trindade. A assessoria de imprensa do governador estadual divulgou uma nota lamentando a morte do filho do governador. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu nesse domingo 3 de julho, aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar esse momento de imensa dor. Pois é, em Goiás, muita gente lamentou a morte do filho do governador. E claro que a gente também lamenta e fica triste ver alguém partir de tão jovem aos 40 anos de idade. Bloco Social Notícias.